Spalaya, Mulaya, Nigga White, Chimuraya Chatea look good in a Mulaya, This pussy nigga so dumb Feel like I'm dustin, I don't need a Smith & Weston Fuck this kitchen, dustin, taking shots with all your breath All along, calm and foam, make me feel right Don't even know when you call, make me feel right A luz do low ar é nosso olho forte, o fluxo segue firme e forte Elas querem aparecer na selfie, segurando o nosso malote Ah, a tropa tá presente pra sua visão, faz novinha guitar de copão A luz do low ar bate a bunda no chão A luz da bunda no chão, te bunda no chão A luz do low ar bate a bunda no chão A luz da bunda no chão, te bunda no chão Te conheço a mó tempão, mas hoje que rolou o clima Tu não é de perder tempo, eu não sabia Tchau Tchau Tchau